O Câmara Entrevista Especial Eleitos para a Legislatura 2025-2028 recebe mais uma vez aqui no estúdio da TV Câmara o vereador Werner Rempel do PCdoB, ele que fez 2.070 votos, emplacou a sétima legislatura aqui no Parlamento Santamariense certamente que além do senhor ser um longevo político santamariense, podemos dizer também um dos decanos aqui na Câmara de Vereadores o seu trabalho mais uma vez reconhecido, depois nós vamos falar das suas outras passagens e experiências políticas mas esses 2.070 votos a que o senhor acredita? Muito obrigado, seja bem-vindo Olha, eu acredito ao fato de que talvez de todos os vereadores eu tenha o eleitorado mais fiel eu fui candidato a vereador em 1988, pela primeira vez, fiquei na primeira suplência e tenho eleitores que votam em mim desde então, por incrível que possa parecer então, sempre faço um certo número de votos evidentemente que o PCdoB nessa eleição fez 3.716 votos, eu fiz 2.070 ou seja, nós no partido temos um comportamento diferente, nós não somos inimigos internos nós distribuímos a militância para que todos pudessem ter vez se tivesse concentrado em mim, certamente nós teríamos mais votos mas eu considero que foi uma votação suficiente, me deixou muito satisfeito de estar aqui mais uma vez podendo defender as questões e aqueles que eu sempre defendi Vereador, essa sétima legislatura, antes disso, o senhor teve, digamos, um hiato dentro da política, não estava aqui na Casa Legislativa porque o senhor também desempenhou a função de vice-prefeito na gestão Valdeci Oliveira, 2005 a 2008 foi um período também em que o senhor, não me recorda, o senhor me corrija ou não se foi a sua primeira experiência, primeiro contato com a Prefeitura, de dentro Sim, sim, embora como presidente da Câmara, que eu fui três vezes eu assumi transitoriamente a Prefeitura na primeira gestão do Valdeci também por um período curto de tempo, já que na época o Pimenta elegeu-se deputado estadual ele era o vice do Valdeci, essa foi uma experiência muito curta mas eu acredito que a experiência do Executivo, ela foi marcante porque lá no Executivo nós realmente temos que nos virar a gente salta da frigideira e cai no fogo, é um leão por dia então foi uma experiência muito gratificante Vereador, o senhor falava antes do partido, que é a sua sigla OPC do B vocês não têm, como o senhor falou, inimigos inteiros, não tem essa concorrência que por vezes a gente sabe que em outras siglas ela ocorre até dá para se dizer que é natural, mas vocês jogam de uma forma mais coletiva tanto é que o mandato do senhor ele tem essa marca, é um mandato coletivo o senhor proporcionou compartilhado com que outros vereadores pudessem estar aqui quando nós estivemos na eleição anterior a essa, dessa legislatura antes da eleição, quando nós estávamos nos preparando eu disse para todos os candidatos, esse mandato será compartilhado se principalmente eu estiver à frente de todos, os suplentes assumirão e isso foi feito, foi feito porque na verdade quando a gente chega ao Legislativo, nós nunca chegamos com os nossos votos só nem a Alice, que fez essa votação consagradora, ou o Valdir, que foi sem uma votada chegaram com os votos só deles, precisaram dos votos dos outros então eu compreendo que nós, na verdade, o mandato pertence ao partido ou no nosso caso, à federação então compartilhar o mandato nessas situações é um reconhecimento a todos que ajudaram a que aquelas cadeiras fossem do partido da federação Irador, dentro da casa o senhor tem uma prática, pode-se assim dizer até eu já escutei algumas vezes, tanto estando aqui dentro quanto fora que por vezes, a depender da pauta, da ordem do dia quando o senhor pede a palavra, não se sabe muitas vezes o que vai vir até costuma-se dizer, ah, o Werner, ele fez um discurso mas na hora de votar, ele vai, de certa forma, fazer o contrário não estou dizendo que há uma incoerência mas o senhor tem uma prática da retórica, da argumentação e, por vezes, pode acontecer esse tipo de situação é que, na verdade, existem momentos, assim, que tu não concorda com uma questão mas também não vai levar a nada não votando numa outra direção mas, evidentemente, que a gente precisa deixar a nossa discordância por exemplo, existem algumas situações em que o nosso voto de protesto contrário não ajuda a coletividade não ajuda porque é uma situação muito específica digamos assim, de recursos ou coisas do gênero mas, normalmente, os meus pronunciamentos salvo algumas questões que acontecem na hora como, por exemplo, o de ontem aqui na Câmara que eu decidi na hora que ia falar os meus pronunciamentos são muito pesquisados eu passo muito tempo pesquisando, lendo para saber o que eu vou falar vereador dentro da Casa Legislativa não falo só deste mandato o senhor aí fica a critério do senhor avaliação mas, em alguns momentos ou alguns vários momentos, posso dizer assim o senhor já externou que sente falta do embate de ideias como o senhor coloca de parlar dentro do parlamento o senhor acredita que se perdeu isso nas últimas legislaturas qual é a avaliação que o senhor faz? Com certeza, sim isso diminuiu significativamente porque eu lembro muito bem de alguns vereadores com os quais eu me defrontei no passado por exemplo na primeira legislatura José Manuel Silveira era o presidente da União Democrática Ruralista UDR na época que seria o pessoal do agro hoje e os embates foram muito bons ele com as ideias dele eu com as minhas ideias com um espectro diferente mas muito respeitosos outro exemplo Iruni Panis que foi vice-prefeito foi vereador dessa casa eram embates que davam um gosto satisfaziam a gente porque, eventualmente, inclusive a nossa ideia mudava de posição em função desse embate a gente poderia ser convencido e a Câmara precisa ter isso e o que me parece que, muitas vezes, hoje os vereadores abrem mão disso parece que isso é tudo secundário o negócio é falar o que pretende não levar para a discussão mais aprofundada e fim de conversa isso é muito ruim para os legislativos aliás, quando nós olhamos para todos os níveis o Congresso Nacional Brasileiro já teve nomes de vulto assim, pessoas magníficas e hoje, inclusive, lá a nível nacional o debate também caiu de nível nós precisamos retomar isso recuperar isso isso é muito importante inclusive para as questões locais como mais regionais como até nacionais mas o embate tem que ser sério não pode ser ofendendo o meu opositor tem que ser disputando as ideias vereador, algumas matérias da imprensa local elas têm aquelas de praxe dentro do calendário do jornalismo algumas colocam o saldo de entrega dos vereadores protocolou tantos projetos apresentou pedidos de providência enfim eu me recordo que uma vez eu conversei com o senhor e era um dos entre aspas dos menores índices e o senhor falava justamente que leis já se tem já são muitas e inúmeras e a questão é a fiscalização do executivo exatamente agora por exemplo nesses quatro anos quatro anos dessa legislatura todos os pedidos de providência que eu fiz de todos os que foram atendidos pela prefeitura foi 0% nenhum foi atendido então eu deixo de fazer pedido de providências assim de um modo mais formal porque não adianta aí tenta resolver de outras formas e evidentemente que isso é uma coisa ruim para a prática republicana visitei secretários secretários me prometeram que solucionaria um problema não tu tem razão vai lá não resolve o problema isso quem perde é a coletividade isso é uma disputa digamos assim me parece uma disputa política assim que não leva a nada então nessas questões todas assim eu sempre fui uma pessoa que fiz poucos requerimentos e fiz poucos projetos de lei porque na verdade muitas vezes tem leis que são ótimas concordo excelentes queria ter eu tido a ideia de fazê-las agora fazer leis para como eu digo sempre encher linguiça a que leva isso então essa não é a minha característica aqui na casa legislativa vereador o senhor tem tido uma recorrência de atuação junto a comissão de orçamento e finanças as peças orçamentárias que elas acabam balizando tanto o andamento aqui do legislativo quanto da própria prefeitura e me parece que não é uma das comissões enfim que por vezes são a das mais atrativas exatamente mas isso é um equívoco de quem pensa assim porque o coração do que acontece no legislativo é na parte financeira tinha aqui antigamente em Santa Maria o Luiz Alberto Aito o Aitinho era muito conhecido para brigar bastante ele dizia é na hora que o rei fica nu é na hora que o rei tem que se mostrar é a hora do orçamento então a comissão de orçamento e finanças ela tem um papel decisivo e nós veremos nos próximos dias seguramente o papel decisivo que ela tem certamente vereador sobre também outras questões que entrevistando os vereadores eles falam das suas experiências o senhor é médico tem a atuação tem onde me recordo junto a a casa de saúde uma atuação bem histórica já dentro do hospital mas me recordo e o senhor pode me auxiliar teve um livro se eu não me engano dos 160 anos do município dos 150 anos do município perdão do céu de Santa Maria que o senhor também atuou nele na verdade eu fui escolhido pelo prefeito Valdeci como coordenador das festividades dos 150 anos e eu considerei sempre que um livro sobre os 150 anos de Santa Maria ficaria para para sempre os fogos de artifício o festival de bandas no Interzinho essas coisas todas passam e são esquecidas mas o livro fica então junto com o José Newton Cardoso Marquiori o Walter Antônio Nual Filho e o o Fernando o fotógrafo nós conseguimos produzir essa que é uma maravilha no Brasil inteiro é a única cidade do Brasil que tem fotografias de sua evolução a partir de fotos aéreas existem fotos aéreas de Porto Alegre mas não da evolução e nós conseguimos esse efeito pelo fato de Santa Maria ter tido no passado o campo de aviação do Boi Morto então nós temos fotografias aéreas aqui de Santa Maria de 1934 até 2008 quando o livro foi feito então participei diretamente isso me empenhei muito usando inclusive o prestígio de ser vice-prefeito para conseguir mais fotos para o livro e foi um trabalho que me gratificou muito vereador agora projetando 2025 a 2028 a nova legislatura os novos nomes que chegam outros vereadores com já passagem pela casa que retornam estreias também qual é a expectativa que o senhor por ser o decano da casa junto também com outro vereador Sérgio Sequin que retorna ao legislativo qual a expectativa do senhor para os próximos quatro anos aqui na Câmara eu nunca avalio a legislatura pelo seu primeiro ano porque existem muitos vereadores que são novos que nunca estiveram aqui que não podem ser julgados pelo seu primeiro ano nós precisamos ser julgados pelo nosso último ano pegamos a tarimba já sabemos como é que é e já se soltou mais para fazer pronunciamentos para se fazer ser entendido mas eu tenho a expectativa que o debate possa voltar a essa casa mas não um debate estéreo de esquerda direita mas um debate sobre as questões fundamentais do município sobre as questões fundamentais do nosso estado do Rio Grande do Sul sobre as questões fundamentais nacionais sabe bem Marcelo que eu estou entre aqueles que considero que vereador que não discute o seu país não discute verdadeiramente o seu município veja bem numa crise econômica com uma queda da arrecadação o fundo de participação dos municípios cai e se cai Santa Maria tem menos dinheiro então nós temos que estar focados nos três níveis e eu quero proporcionar esse debate mas essa minha legislatura vai ser algo diferente eu vou assim ser mais incisivo em algumas questões notadamente assim em relação ao executivo municipal pretendo fazer isso porque sempre foi minha característica compreender bem que está lá eu sempre procurei assim levar livre muitas vezes o executivo porque se eu tivesse no lugar talvez eu não fizesse diferente mas nessa legislatura ou particularmente que eu pretendo seja minha última eu vou ser um pouco mais duro vereador o senhor está nessa legislatura pelo PCdoB ainda acredito foi na década de 80 depois o senhor coloca aqui o senhor teve passagem pelo então PMDB pelo Partido dos Trabalhadores e o PPL que acabou se fundindo eu fui um dos fundadores nacionais uma das 160 assinaturas de sua fundação em São Paulo e o PPL acabou não ultrapassando a cláusula de barreira assim como o PCdoB na eleição passada para a presidência da república não essa que o Bolsonaro se elegeu e aí havia o mecanismo de poder se fundir e permanecer como partido evidentemente o PCdoB completou 100 anos agora no ano anterior e o PPL tinha 11 anos aí o nome ficou na fusão PCdoB mas a linha do PPL a linha política eu tinha sempre foi a minha linha política dentro do PT inclusive dentro do PMDB anteriormente sempre fui uma pessoa assim com enfoque muito nacionalista é uma característica minha a gente precisa resgatar um período histórico importante da história do Brasil que é justamente esse período nacional de vometismo Getúlio Vargas Jango e daí pra frente e essa continua sendo minha característica inclusive dentro do PCdoB uma grande parte do partido também pensa assim vereador a gente chegou ao fim da nossa entrevista mas antes eu peço que o senhor também se dirija aos 2070 eleitores que lhe referendaram esse sétimo mandato aqui na casa legislativa e também principalmente aos santamarienses o que eles podem esperar do vereador Werner Rempel para a legislatura 2025 2028 eu valorizo cada um dos 2070 votos assim como sempre dei liberdade para as pessoas se sentirem completamente livres para votar em quem quiserem nunca estabeleci durante 41 anos de profissão nenhuma vinculação da minha ação de médio com o voto eu acho que nós temos que dar essa liberdade para as pessoas para os eleitores e agradeço muito a essas pessoas que fizeram força a minha equipe da campanha foi uma equipe minúscula saibam todos que esses foram votos feitos com muita garra com muita determinação e podem esperar um vereador combativo um vereador envolvido nas causas um vereador que certamente os 2070 votos que foram depositados em mim não se arrependerão de terem feito a levar de 2070 não 2069 porque eu votei em mim também nós agradecemos ao vereador Werner Hempel do PCdoB lembrando que este Câmara Entrevista Especial está trazendo aqui os 21 eleitos pelos santamarienses no pleito de 6 de outubro que tomam posse em 1º de janeiro de 2025 com o término de mandato em 31 de dezembro de 2028 você pode conferir este e os outros episódios tanto aqui na TV Câmara no canal 18.2 quanto também no Youtube no TV Câmara Santa Maria muito obrigado Tchau